Fala meu povo, tudo de boa? Reizinho aqui trazendo mais um vídeo para o canal galera E hoje eu estou trazendo aí para vocês mais uma conquista minha no Destiny Na verdade foi uma conquista coletiva, eu já queria mandar um abraço para o Titan Black Cod Para o mate 0714 que também estavam comigo e para o meu brother sonhador Vocês vão entender, vocês já viram aí no título né? Eu não vou explicar muito sobre isso, eu vou deixar um link na descrição do vídeo que o sonhador fez Falando sobre o assunto, explicando o que vocês devem fazer para conseguir O que nós conseguimos foi o troféu em cursor perfeito Aquele troféu que você consegue completando uma raid do começo ao final Sem ninguém morrer Mas não é assim É você não pode É morrer Desculpem, você não pode morrer Você não pode sair da sessão Ninguém pode entrar na sua sessão e você tem que completar 100% Eu não sei se você pegar só o save do Krota, por exemplo E ninguém morrer Vai dar certo Entendeu? Eu não sei Então, faça tudo desde o começo galera Eu só vim dizer isso mesmo né Eu gravei esse vídeo pelo Cher do PS4 Então ele não grava as mensagens ou algo do tipo que chega no videogame Então não vai aparecer o ícone do troféu Mas eu vou pedir que vocês acreditem na minha palavra Ou vão no vídeo do sonhador que lá ele mostra o troféu Ele mostra aquele safado platinou o Destiny galera Ele platinou o Destiny E eu vou rumo a platina sim aí no Destiny Pode aguardar que eu vou me esforçar para conseguir aí todos os troféus do game E vê aí o que vai dar daqui para frente galera Eu só queria mesmo falar isso para vocês Hoje estou muito feliz Entrei de sopetão assim Foi de surpresa que eu loguei no Destiny Era bem tarde Eles estavam lá tentando Só que como não tinha ninguém Ninguém que estava lá Que tinha galahone Além do sonhador Se eu não me engano é Só tinha uma pessoa com galahone E eles morreram Então teve que recomeçar E eu comecei com eles E aí deu certo com a minha habilidade de mestre Porque o reizinho é um gênio O reizinho é um gênio Eu só não tenho sorte para dropar arma Mas eu jogo muito galera Só que não Pois é, eu queria falar isso para vocês Passem lá para saber Qual a melhor maneira de fazer Esse incursor perfeito Passar a vida inteira Sem morrer Porque vocês podem ver Passaram na raiva do 30 Beleza Mas foram só 4 pessoas Muito easy 2,32 2,31 Se eu não me engano E é muito easy galera De verdade Vai lá na descrição O vídeo do sonhador Está lá Para explicar melhor para vocês Então é Eu espero que vocês tenham gostado Deixe seu gostei Compartilhe o vídeo Nas suas redes sociais Facebook, Twitter, Google Plus Chama seu pai, sua mãe Seu irmão, sua irmã Todo mundo sejam bem Para ver o vídeo 2 Manda um abraço Um beijo para eles Manda se inscrever no canal E se você não for inscrito Também se inscreve Para me ajudar Bastante aí galera Mais uma vez Eu vou ficando por aqui Fiquem todos bem Valeu Falou